Capasso, meu amor! Capasso é muito bom! Do meu lado agora é bonitinho! Não, a mão já tava doendo! Não, mas foi culpa minha também! Vitor, cagão! Fala que joga, joga bosta nenhuma! Cadê jogando? Cadê o jogo? Tá lotado! É muita pressão! E hoje é time Guion! É o Capacete! Capacete! Eu amo o Capacete! 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 Aqui tá minha dor! Hoje nós vamos ganhar nesse bagulho! Entendeu? Você treinou muito, eu também dei o meu jeito! E dá pra gente ganhar! Fica tranquilo aí, rapaziada! O campo é grande! Esse cara tá com fôlego! Ele vai correr esse campo inteiro três vezes! Usa-se um pouco! Hoje vai ser o momento de usar o pouco em cima do corpo! Tu rala ele pra direita pro todo! Quando ele vem aqui... Ele bate bem de canhota também? Qual que é o seu jogo? Padrão! O que é que eu tô combinando? É... Ele bate bem de canhota também! Ele bate bem de canhota! Bola rogando o gol de três três! O maior X1 de todos os tempos! O maior X1 da internet! Puxou pra direita! Fez o corte, fez o greck! Tenta abrir espaço pra organização! Colocou pra correr! Puxou a outro jogo, pensou! Ajeitou para a direita, tira o espaço para o empate do Guionze, o x1 do primeiro foi do Guionze, o x1 do primeiro foi do Guionze Não tenho certeza, mas parece que o Dica Passante tem a defesa desse lance, ele tem a guarda do Guionze Ajeitou para cima, está aí, faz o Guionze, o Guionze, o Guionze Ajeitou para o Guionze Ajeitou para o Guionze Ajeitou para o Guionze Bora, bora, aqui é o capacete pai Guionze, Guionze, Guionze Boa! É a gente, não esquece! Sai! O Sanzo vai... E o Sanzo vai... E o Sanzo vai... E o Sanzo vai... Tem a chance de buscar o Sanzo ainda! O moleque é brabo! É veloz, ano de 11, não conseguiu driblar! Isso aí, recomeço! Qual é a parada técnica dos jogadores? Agora o Sanzo toca a bola! A chance de buscar um empate! Foi pra cima! Tira a batata na bola! Atenção, puxou! Tira a batata na bola! O Sanzo! O maior campo hoje é esse aqui... Então, obviamente, os jogadores vão ter segurado... Nesse primeiro tempo, não! Pra soltar os cachorros... O Sanzo vai... O Sanzo vai provocando o seu adversário... Olha que 11! Jogada maravilhosa! Aí pegou de falta! O Sanzo passou a perna na direita... Ajeitou pra lá, pra cá... Gançou Sanzo! A espécie é perfeito por baixo! Recuperou! Vai pra cima, pra marcar o terceiro gol! Cala, cala! Cala, cala! Cala! A bola passa por cima! Vai pra fora! É possível! A esquerda tá difícil de pegar o homem! Tá vindo de novo! Sanzo com a bola! Guion já tem! O Sanzo tropeçou! Passou! Passou! E a autoestima dele! E a autoestima dele! E a autoestima dele! Ela precisa atender... Mais 4, faltas de um dele! É na roda! É na roda! O Sanzo, tentou o empaque! O Ziz chegou, jogou o corpo, recuperou! Vai pra cima da marcação! O Sanzo jogou o corpo na frente! Foi caçado! Vai pra cima! O Zé Sanzo pediu! Tentando marcar o seu terceiro gol! Carregou! Tentou a jimboa! Puxou pra canhota! Bateu! Gol! É do Sanzo no lima! Tem do lima! Passou! Tem a sugestão! Tem demais o Sanzo! Ele marca muito bem! Duas vezes! Sanzo! É do Sanzo! É do Sanzo! Parece que teve um jogador! Tem a oportunidade de buscar o segundo gol! Tem que jogar fogo no jogo! É esta final! Guionza limpou! Bateu! Pra fora! Tem que buscar o quarto gol e matar o jogo! O Sanzo passou! Passou bonito! Rente ali a ladeira! O limpou! Frente a frente! Bateu de capacete! Pegou! E o Sanzo ganhou que ele tá fora da grande área! Mas é moderna de capacete! Sanzo! É do Lula! Incrível! Incrível o que joga! Organizador e parceiro! E a ladeira das estrelas! Vem pra Taqui Lugo batendo! De capacete e pegou! E a ladeira das estrelas! Vem pra Taqui Lugo batendo! De capacete e pegou! E o... E o... E o... E o jogo! Vitória do Sanzo! É do Lula de Campeão! É do Lula! 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 Falei o que? Falei o que? Quer me matar do coração, pô! Caramba! Ele pegou umas 4 ou 5 mil ali que eu pensei que eu tava confiante pra fazer o gol! Tá de parabéns o capacete aí! Mas o... O Gui tá de parabéns também! Foi uma grande partida aí! Parabéns! Tamo junto! É, quase que eu morro do coração! Beijo, galera! Parabéns! Que bom! Independente da rivalidade aqui do jogo, se eu não posso dar brincadeira, tá ligado? Eu tive o mérito de fazer os gols pra finalizar a partida! Conseguiu meu caralho também, tá? Parabéns pela partida! Vai me matar do coração! Cê catou umas bolas minhas ali, que eu fiquei... Pô, sem saber como você veio aquela bola ali! Não, tá! Mas cê pega bem pra caralho! Quase que eu morro do coração! Tentamos! A gente deu o melhor! Foi difícil! Boa sorte, goleirão, mano! Fecha aí! Fiquinho, braço! Boa sorte pra vocês! Boa sorte pra vocês! Boa sorte! Mas a zoeira que você fez dele foi muito boa, mano! Coloca aí o cara de chapéu na tela! Ficou! Obrigado! Fecha aí, mano! Vem! Cê catou umas bolas minhas ali, que eu fiquei... Pô, sem saber como você veio aquela bola ali! Marca mal bem, mano! Vamo, Riquinho! Bora! Chama, Samu! Chama, Samu! Desde 96... Chegou o momento! É a tropa, hein, Riquinho! Vai lá, hein! Próximo! 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 Pô, Lack Joe! Qualquer que a representatives do Riquinho empenou? Pô, Lack Joe. Júlia! Duas vêm! , Riquinho! Pô, Lack Joe. Correu. E bateu mais uma vez em verdade. Moleque de outra. É! O moleque de outra. 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 Deu ruim. É o Guilherme! . . . . . . . A gente vai lá no topo, não, Riquinho, e o Lina Foto, o Camacho vai pra cima, que o Contor agora! Superbun! Superbun! Agora vai cruxando a ele! Puxa a luna agora! Puxa a luna agora! Eu, acredito! Eu, acredito! Eu, acredito! Puxa a luna agora! Puxa a luna agora! Puxa a luna agora! Puxa a luna! Puxa a luna! Puxa a luna! Acabou a luz no meio do jogo! Invadiram, invadiram, invadiram! O jogo tá muito bom, que os caras falaram, vamos acabar agora! Sozinho! Puxa a luna! Puxa a luna! Puxa a luna! Puxa a luna agora! Puxa a luna! Puxa a luna! Puxa a luna! Vai passando! Black Joe também precisa ser mais rápido pra tentar arrugar essa bola! O joelho do lado do pé, tá lá, ó! Puxou! Puxa a luna! 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 O que vai a luna do torcedor! Graça brigaça oдо legal Logan... Goleite e boa o que vai negar gente! Tentou limpar... Salve, que legal! Qual o doisftiandrinho no... Um bom jogo! O que sexo tem liberdade duplicado em Atengas. Ainda depois desce Zezé tem um ponto de espanhol Os dois começaram um pouco, tá? Soltando o espanhol Vem o espanhol Puxou pra perna de alta Pedalou pro alto Pedalou diferente do espanhol, tá? É a agilidade dele Vem pra cima Chega bem demais O pé do traio recuperar Dispara no quinta marcha Vem cair na bola O espanhol rouba bem Tem uma noção forte de vibração Para, pra marcar o quarto gol Pra pinta a goleada Ele para, pensa, pisa pra cima do goleiro Gol, nasce! O ousa de alegria do espanhol Bateu na massa do Pepe E a espanhol cara a cara Levou de volta De chances para o Pepe É um puto Vem pra ataca o espanhol Olha o espanhol batendo Pula passa por cima Ele vem pra cima da marcação Vem espanhol pra buscar mais um 26 anos de idade Espanhol pedalou Puxou, penteou Ela voltou pra pé Que ainda Pega O jogo tá brigado, tá pegado Mas a rapaziada tá jogando bem É que tá tendo algumas lesões Mas o jogo em si tá legal Tá tranquilo Vou falar um pouco aí pra vocês A grande festa Olha o menino aí Bom jogo aí mano Estamos aí, você que acompanha o canal e não está inscrito ainda Eu vou atrás de você Por favor se inscreva Nós estamos buscando Quanto é a próxima meta agora? 3 milhões 3 milhões 3 milha é o mínimo Pra nós voltar a trocar ideia É o mínimo Obrigação sua Se você tá vendo o vídeo e não tá inscrito Eu vou atrás de você Não sei se ele vai topar Mas tá pensando em breve A gente fazer um evento de gol a gol Acho bom Uns jogos de abertura Acho bom Já topei Só depende de você que nos acompanha Tá nas suas mãos Tô adorando Lotado Nível alto aqui do jogo Maravilhoso Não tem ninguém à minha altura aqui Ninguém Se, caso O Ronaldinho Gaúcho quiser Eu e ele Vou pegar Vou lá buscar daqui a pouco Não, só jogão Jogo absurdo Nesse minuto que a gente tava falando Já saiu mais um gol do espanhol já Aí o espanhol Na hora que é mais um Matute pera à direita Bola passa a direita Giu Pela mão Puxa E para o dito Goooool Final de jogo Cinco ele disse que era certeza Não fez Vença o jogo Cinco De próximo jogo Valeu garoto É de família Jogou muito tempo Ele deu com o Isaac Claro Ali Olha o meu treinador ali Aquele ali Que é o Isaac O Isaac é o caramba Esse é o cara Ele é lento Ele é lento Mas são diferenciados São diferenciados Mérito deles Capace meu amor Capacei é muito bom Eu fiquei a semana inteira Recuperando a mão pra hoje Mas agora a partir daqui Nós vamos ter que fazer o vídeo Desculpa Das falta Não a mão já tava doendo Não mas foi culpa minha também Desculpa Eu não sabia que vocês estavam tão fortes naquele dia Nem eu Aí eu fui capar o mole Pou Tá bom Viu meu irmão Jogou muito Jogou muito Depois daqui É sabido de mim Agora tá do meu lado agora É bonitinho Até combinando Que bonitinho Os dois goleiros aqui sempre Eles são rivais Pais dos goleiros do futebol É a hashtag união dos goleiros Claro que não Que amizade Nada de rivalidade Nada União dos goleiros O brabo Passou mal Acabou não conseguindo Porque tá todo jogo Vem do do futebol Da perna direita Puxou pra perna Bateu E aí o goleiro Vai pra cima Pega o gol E pra bonito Bateu de esquerda Defendeu o Nick Vem pro ataque Aqui pela direita Olha só Aladdin Ameaçou Perdeu a bola Lá vem Dudu Da quinta marcha Vai pra cima da marcação Aladdin Na caçada Que bom E recuperar Com a esticação Vem pro bonito Que jogada de meta Defendeu o Nick Ela voltou Bola pra Lido Futes Que tem o contragolpe E o futebol do contra O goleiro de Ovaldeu É o goleiro Vai marcar o primeiro O goleiro do Pote Sai da área Defendeu o Nick Não fazer o gol Inclusive Difícil, né? Hum, olha só Lido Futes Errou Aladdin Puxou Puxou Responde essa pra gente Atenção Lido Até que ouça Vamos ver Tem a chance do show out Aladdin Batou Defendeu Nick E pelo meio Lido Bateu Pra fora Fuba Lido Girou Olha só Foi caçado De letra Mandou pra fora Galera Só pra centro Vem Dudu Pra cima do Aladdin Aladdin Por baixo Dudu na marcação Bem demais Aladdin Vem pro show O Dudu Vem pra ataque O Dudu Vai na esquerda O Aladdin Mostra o que tá Zera Vem O Dudu Dudu tenta colocar Pra correr forte Aladdin Mas o Dudu ganhou Ganhou Aposto de bola Bateu Pra defender Dudu não calmo O Aladdin Bateu Estamos na segunda etapa É o quarto jogo Daqui a pouco Tem Cadu Volt E Bolívia Contra O Joninho Manelo Vem pro ataque Pela esquerda Dudu Pra marcar Por baixo Bem demais E me desce Sai rapidamente Pra Aladdin Pra tentar matar o jogo Pra marcar o terceiro gol Aladdin Conduziu E o Luiz no gol E o Luiz no velho Deixando a fonte Entre o Aladdin E o Nick Acontecer Olha o Aladdin Pra lá Pra cá De um gol Puxa pra direita Pra esquerda Não é pra trás Gata É uma brincada Tomou o velho O velho É uma velho Pra finalizar Fecha Todos os ângulos Possíveis O Nick O Nick O Nick pede pro mundo Voltar Tem dó O Aladdin Vem pra cima O Aladdin Vem pra cima Puxa De volta Me Vou jogar Aqui Aladdin Vem ser Eu acho que pode Colherá Como você Eu tava aqui Jogando por você Pra mim já O orgulho Pra você O Foi como se fosse um gol Lá vem o Bolívia As pernas Ganhou na dividida Bateu A live É um gol Deus Vem mijo Vem cá O Vem cá No Há Vem cá Não vem para pegar um diálogo aqui, valeu. Lá vem que é do gol, tirou e bateu! Defendeu. Não mandava no Bolivia, o pé da mão bateu, ganhou! Não mandava no Bolivia, o pé da mão bateu, ganhou! 1 a 0 Bolivia! Estou perguntando quanto ficou o jogo do Dudu, Dudu perdeu. Já está muito bem, já está muito bem. Estava 2 a 0, já que eu vou perder no jogo, mas já estava 2 a 0. Está cansado? Já tivemos 4 jogos. 30 e 90, 10 mil para 200 mil likes. Vamos tirar a esquerda com a bola. Um gol em paz, ele está no gol. Vai para cima da marcação. Meteu entre as pernas para pintar! Vende, vai se sair para o goleiro. Dá em contra-ataque. Bola para a Bolivia, para pintar mais um. Não atirou! A bola chega na linha de fundo, perdeu o ângulo. Tira do cara do gol, tirou de uma vez. Para o cara do gol, ganhou! Vamos ver. Corre para cima, cortou a tensão. 2 a 1, por enquanto, para o Bolivinha. E vocês vão curtindo. Lembrando que são 6 minutos cada tempo. Tem que correr nesse campão aí. Lá vem o Bolivinha. Pediu tempo. Pediu tempo aí o Bolivinha. Aí o Bolivinha com a bola. Trabalha a jogada pelo meio. Eita dos caras contra-golpe. No círculo central. Vai pintar. Por baixo! Chega o Bolivinha. Henrique Neto vai ter falso. Puxou para a parte da canhota. Opa! Olha só o Bolivinha. Bolivinha! A Atenção! Então se você... Cadê Reginaldo? Cadê Reginaldo? notica nisso. Olha, senhores. O grande João João! Valente em que começa. Puxa! Piload! 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 Puxa! Piload! Piload! Puxa! Paça! Raça! Deve? É! Puxa! 3! Quem tinha Complet bringen Deu um aquecido aqui no boleirão. Boa sorte aí, boleiro do Julinho. Julinho, Julinho, Julinho. Ó, aqui é o Izade. Julinho Magueno de vermelho, o Zaque Xavier de rosto preto, o Igor Rezende, vai conversando o pessoal. É o jogo principal. Não vai querer perder esse duelo no X1. De hoje, acho que a realidade é muito maior. Vitória. Vamos lá. Vamos lá. Para a sua segunda aposta. Vai Juninho Manela. Carregou. Abriu o Barrela. O Isaac por baixo, bem de mal. Se agacha o Zaque Xavier. Se concentra na marcação. Juninho Manela. Cortou. O Isaac por baixo. O Zaque no corpo, Juninho. Opa, sentiu o olho ali o Cadu. A bola voltou o Juninho na grande área. Cadu tá sentindo ainda. Por baixo, Igor Rezende. O Juninho por enquanto. Juninho pedalou. O Bateu pegou. Vem Juninho Manela. Xibou. Isaac cortou. Abriu o Juninho. Para fora. Cortou para a perna direita. Pode bater. Bateu. A bola passou. Escova vai para fora. A marcação vem junto. Manela ali. Bateu. Isaac Xavier. Acima do Isaac Xavier. Cortou. Bateu. Bateu. Bateu para fora. Para, pensa. Pisa ali. A gente chega já. A galera tem o braço. O clube do Isaac Xavier. Vamos juntos. Bora buscar. Vai aposta de bola para o Isaac Xavier. Vem para a mesma vez. O campo de área. Puxou para a sua cara na canhota. Tentou limpar. Boa atenção. O combateu O Isaac bateu. Defendeu o contínuo. É uma torcida Isaac no primor. Bateu. Bateu isso. Bateu. 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 Juninho Manela Juninho agora vai Opa Henrique Neto termina o primeiro tempo Vem o Isaac Xavier com a bola em força Aí fica no baixo do goleiro do goleiro Não conseguiu passar para o goleiro Conseguiu recuperar a posição da Juninho Vai ganhando o terreno por enquanto Vai buscar um pego de ataque Póximo da grande área O Isaac Xavier Ele pausa um pouco No avanço do Juninho Na mesma gingada Tentou ganhar na velocidade agora O Jundinho jogou o furo O Isaac chegou para ali Não perdeu O Jundinho vai para cima Vai para cima para tentar mais Mais um Juninho Manela Cara, cara Penteu 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 Processão Ainda Penteu 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 A direita, puxou para a canota, bateu o colocado, olha o gol! Ele é o gol, a bola é o gol! A gente joga o gol, a gente joga o gol com a verdade, vai fechar o jogo, vai bater o cuido! Juninho bateu, no travessão! A bola voltou para Juninho dos atos cinco, voltou o gol, o time! A amiga das espelhas faz história hoje! Vem, vem! Vem, vem! Esse jogador por 4 a 0! Bota de palmas aí galera, vai ver! Ae! Faltinho, faltinho! Vitor Lowe, cagão, fala que joga, joga bosta nenhuma, cadê jogando? Vem aqui no X1, joga, o Isaac ganha do Vitor Lowe, o Isaac ganha de um monte de cara que tá aí. Por quê? Por que não aceita? Porque são uns cagão. Luka Neto uma vez aceitou, chegou uma semana de jogar, machucou. Não sei o que aconteceu. Agora o outro pessoal, vou nem desafiar, né? Futebol, essa aí, encontra. Agora se Vitor Lowe quer jogar, vem, no caneta de acento uma vez, se quiser, vem. Eu não vou escolher ninguém, só vem, quem tiver coragem vem. Vitor Lowe, tá pesando, hein Vitor Lowe. O dono da bola, pegou a bola foi embora. Peguei a bola, agora acabou o X1.